Hoje vamos falar de um assunto que divide opiniões. O melhor lugar para morar no Canadá. Já imaginou encontrar algum lugar no Canadá com o clima semelhante ao que você já está acostumado? Tem alguns casos que você consegue encontrar. Para quem quer escapar do frio intenso, províncias como Bridge, Columbia, podem ser uma ótima escolha. Além de ter um clima mais ameno, você pode se conectar com a natureza e desfrutar de belas paisagens por lá. Eu costumo dizer que essa é uma das decisões mais importantes, então temos que decidir com calma. E não esqueça que cada província tem o seu charme. Se você busca uma vida mais agitada, com mais opções de lazer, por exemplo, talvez Ontário e Quebec sejam uma boa opção. Agora, se você gosta daquele contato com a natureza, Bridge, Columbia e Alberta com certeza vão ser as melhores opções para você. Mesmo que você odeie o frio, existem lugares no Canadá que podem ser o ideal para você. Faça suas pesquisas e escolha com cuidado.